Você tem maçã em casa? Então se prepara pra receita que eu preparei pra você, fácil, leva apenas dois ingredientes obrigatórios e gente, mais do que isso, é saudável, é deliciosa, você consegue assim saborear em qualquer momento do dia perfeito pro seu lanche da tarde, pra uma sobremesa especial, pras visitas, elas nem vão se confiar que tem apenas dois ingredientes ela é irresistível, é anti-inflamatória, é vegana pra você. Bora pensar o contrário! Bem-vindos pensadoras e pensadores, eu sou a Camila Vitorino, bora se inscrever no canal se você acabou de chegar aqui ativa o sininho pra você não perder as notificações dos vídeos novos, bora curtir o vídeo e compartilhar é muito fácil essa receita, como eu disse são só dois ingredientes obrigatórios e ó, a gente vai começar com 500 gramas de maçã, pode ser qualquer tipo de maçã, tá? mas como é uma sobremesa sem açúcar, é o doce natural da maçã que vai adoçar então é legal você escolher um tipo de maçã que seja bem docinha mas aí tá valendo qualquer tipo, vai funcionar, tá? então primeiro de tudo eu pesei aqui, tá? aqui na verdade tem 335, desculpa, 535 gramas de maçã porque eu vou acabar tirando aqui o caroço, no final você vai precisar de 500 gramas de maçã e aqui se você não tiver a balancinha, ó, aqui deu 5 maçãs médias desse tipo aqui, tá? então primeiro de tudo a gente vai cortar as maçãs, a gente vai tirar a casca da maçã então você pega aqui a maçã e aí vamos começar não se preocupe se vai oxidar, tá? de colocar limão, porque não tem importância nessa receita você só vai começar aqui descascando as maçãs, vamos lá pessoal, eu terminei aqui de descascar agora o que a gente faz é que a gente corta, começa a cortar as maçãs em pedacinhos pequenininhos, tá? e aí no caso você retira, né, essa parte aqui que a gente não quer da maçã então vamos lá pessoal, olha só, as maçãs já foram cortadas em pequenos pedaços aí agora você vai pegar o copo do seu liquidificador e a gente vai colocar todas essas maçãs aqui dentro, vamos lá ó, feito isso, a gente vai adicionar aqui um ingrediente que ele é opcional você não precisa colocar, tá? realmente essa receita só tem dois ingredientes pra funcionar você vai adicionar aqui meia colher de chá de extrato de baunilha fica uma delícia, gente, mas é totalmente opcional realmente, tá? vamos fechar aqui então o copo do liquidificador e aí a gente vai bater até ficar bem homogêneo, tá? sem pedaços de grumos de maçã, vamos lá ó, e depois que você viu que tá tudo bem homogêneo você vai adicionar aqui, gente, o outro ingrediente, tá? deixa eu mostrar pra você tenho aqui então, né, a maçã batida e aí eu vou acrescentar aqui 4 gramas de gelatina vegetal de algas o famoso agar-agar ou cantem, tá? a gelatina de algas, gente, ela é muito saudável pra você ela é super rica em fibras, em minerais então tá valendo sim na cozinha saudável, tá? além de ser vegana, mas sustentável e amiga dos animais eu vou deixar um link aqui na descrição, tá? porque muita gente, às vezes, não sabe onde encontrar vende na minha loja online, a loja pensando ao contrário, tá? você pode comprar lá, é online, entregue em todo o Brasil mas, se você quiser comprar em algum lugar físico eu já queria falar pra você que não compre a granel, tá? porque a granel geralmente, geralmente pelo menos na minha experiência, não é de muita qualidade tem que comprar em pacotinho fechado chama agar-agar ou cantem vamos colocar aqui isso aqui vai ajudar a firmar a nossa sobremesa, tá? e claro, vai deixá-la muito mais saudável a gente vai colocar aqui só pra misturar um pouquinho melhor, tá? no liquidificador bora bater ok, aqui homogeneizou tudo muito bem e aí a gente já pega e vai colocar essa mistura aqui agora numa panela então bora colocar na panela ok, tá aqui, ó e aí você vai esquentar a gente agora vai esquentar você coloca no fogo médio e vamos esquentar até ferver, vamos lá pessoal, olha só ferveu aqui você vai agora aguardar 3 minutos muito importante esperar esse tempo pra gelatina agar-agar ativar, tá? e dar certo a nossa sobremesa então aí você já conta aí no seu relógio 3 minutos e vai mexendo de vez em quando essa sobremesa não tende a grudar na panela mas é legal ir mexendo de vez em quando no fogo médio eu vou aguardar e daqui a pouco eu volto pra ver te mostrar o próximo passo pessoal, 3 minutos se passaram vamos desligar ó, fica com uma cor bem caramelada, né gente? e o cheiro é uma delícia ó, vamos pegar aqui agora forminhas, tá? vou tirar o fogão daqui pego aqui forminhas de pudim como assim? essa receita é diferente, gente? então ó, eu tenho forminhas de pudim aqui a gente agora vai pegar e colocar possivelmente só vamos dar duas forminhas de pudim vamos ver, talvez dê mais vamos colocar essa massa aqui pessoal, prontinho, né? aqui renderam dois pudimzinhos, tá? e aqui meio dois e meio, tá? mas isso vai depender da forminha que você for usar, tá? é legal que você use uma forma pequena, tá gente? porque aqui rende pra uma pessoa duas pessoas no máximo, tá? essa sobremesa se você quiser fazer pra mais pessoas é só você dobrar a receita ó, agora a gente leva na geladeira e daqui a pouco eu volto pra ver te mostrar o resultado final que é surpreendente pessoal, depois de apenas duas horas na geladeira você tem esse resultado final olha isso, gente que cor caramelada e ó, o mais interessante é que fica realmente um sabor levemente caramelado é até um pouco estranho porque você fala só maçã aqui um pouco de agar-água gelatina vegetal pronto? dá esse sabor? sim, faça essa sobremesa ela é muito diferente de tudo que você já experimentou e claro que ela tem um aroma sensacional único também eu espero que você tenha gostado dessa super receita que é uma sobremesa sem açúcar super saudável pra você aliás, pra você que tem diabetes pra você que quer perder peso essa sobremesa aqui ela é a ideal, tá? experimente, você vai se apaixonar se o meu trabalho tá te ajudando você tá ganhando mais saúde com o meu trabalho você pode apoiar ele clicando aqui no link do Apoia-se lá eu preparei várias recompensas únicas pra você vai dar uma olhadinha lá pra você pegar a sua recompensa você pode escolher uma das recompensas e você ainda apoia o meu trabalho e claro quer conhecer mais 50 receitas veganas muito mais saudáveis? que tal conhecer o meu livro de receitas o Pensando na Cozinha 50 receitas pra você vende na loja online Pensando ao contrário o link tá aqui pra você é isso aí? até mais